É rapaziada, não tá fácil, velho. Cheguei em casa pra almoçar, são agora 1h10 da tarde, eu saí de manhã pra ir trabalhar, não reparei que tava turva, porque a luz tava apagada, a luminária, cheguei, água turva, não sei o que é, acho que é perda de biologia, não sei porque eu perdi biologia nesse aquário, de ontem pra hoje, ontem tava tudo ok, tá? Eu fiz uma TPA semana passada, pretendia hoje fazer uma manutenção de filtro, inclusive ia fazer um vídeo bacana pra vocês verem. Cheguei em casa, tava turva, tinha 5 neons boiando aqui, mortos, e mais o meu comedor de alga siemês, eu era apaixonado nele, ele tava gigante. Não sei o que houve, eu acho que é perda de biologia, não fiz nada de diferente nesse meio tempo, de ontem pra hoje, ou de ontem pra hoje. A única coisa que eu fiz de diferente foi dosar, pela primeira vez, MPTec da M-Breda, pra ver se ajudava com as petecas. Dosei fertilizante, fazia um mês mais ou menos que não dosava, eu dosei ontem, NPK e micro e carbono líquido da Powerfert. A dosagem, eu segui a dosagem recomendada, eu tô achando que é perda de biologia, agora eu não sei o porquê. Eu tinha aí mais ou menos 2, 3 litros de água pronto, preparado. Eu fiz uma TPAzinha emergencial agora, tem até o balde do que eu tirei aqui. Eu pretendia fazer uma manutenção de filtro hoje, eu não vou fazer. Tô colocando agora, uma dose de cada, Biobacter, Biostart, PowerGuard, 5ml de cada. Por via das dúvidas, é bactéria, condicionador de água. Vamos ver no que dá. Agora são 1,12. Eu vou fazer isso, tá? Dosar esses 3 produtos. Vou pausar o uso por enquanto, pra ver no que dá aqui do MPTec. Fechou? Eu vou voltar ao trabalho e eu tô deixando aqui mais 20 litros de água tratando. Eu devo voltar pra casa aí por volta das 7, 6 e meia, 7 horas. Eu vou fazer outra TPA, tá? Vou pausar esse vídeo por aqui. Eu vou dosar aqui o triozinho bão da Powerfert, torcer pra resolver. Tá um cheiro de peixe morto nesse aquário. Provavelmente eles morreram de manhã e eu não percebi. Enfim, tô boladão, tô triste. Não sei o que tá acontecendo, tô bem chateado. Quem viu o último vídeo aí, desse aquário no canal, sabe que eu tava reerguendo ele, tentando reerguer aí, no sentido de acabar as algas, com as algas, tá? A noite eu vou fazer outra TPA, fazer uma TPA grande, de uns 15, 20 litros. Eduzar novamente o triozinho. E, cara, vendo o que dá. São 6 perdas de ontem pra hoje. Ontem tava tudo ok, normal. A água não tava fodida assim. Desculpa o palavrão, não tava turva. Tava ok, tava cristalina a 100%. Bom, galera, pra quem tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, vou deixar na descrição um vídeo anterior dessa meio que série que eu tô fazendo. Da situação desse aquário, ele tava bem abandonado, entre aspas, bem largado. Fazia uns dias que eu não realizava uma TPA decente, não tirava a alga dos vidros e do hardscape ali de forma geral. As plantas, inclusive, ainda tão cheias aí de alga, tá? Eu tô resolvido dar um trato, reerguer ele, tá? Em vez de, entre aspas, resetar. Porém, deixa aí, depois que acabar esse vídeo, corre lá ver o vídeo em questão. Por que que eu tô falando isso também? Não só pra quem tá caindo de paraquedas. Porque talvez isso seja um dos motivos da situação deste vídeo de hoje, dessa causa. A água tá turva, tá meio leitosa. Pode ser a falta de manutenção que fez desregular, de certa forma, o aquário hoje. Agora são 6h15, quase. Passam algumas horinhas aí desde que eu comecei a gravar. Então, por hora, não temos perdas, não temos nenhum outro peixe boiando ou morto, visivelmente, aí por enquanto. Tá? Dei uma olhadinha geral, não tem nenhuma perda. Foram só as do começo do vídeo, a princípio, por enquanto. O que mais que eu queria falar pra vocês? Ah, fiz os testes. PH dentro do normal, esperado e de sempre, 6.0. Amônia, tinha um pouquinho, mas muito pouca coisa. 0.2, eu não considero isso agressivo, isso motivo. Porém, nitrato, temos aí um pico gigantesco de nitrito. Possivelmente tivemos aí um pico de amônia e ela já baixou e virou nitrito, não sei. Semana passada eu fiz todos os testes, tava tudo normal, tudo em ordem. Então, não sei o porquê ou o motivo do ocorrido. O que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje uma TPA, mais uma. Eu fiz uma TPAzinha aí no começo da gravação, de manhã, na hora do almoço. Eu vou fazer mais uma maior agora, uns 10, 15, 20 litros. Não sei. Pra ver se ajuda, tá? Hoje é uma quarta-feira. No sábado, eu pretendo fazer aí manutenção de filtro. Sexta ou sábado, fazer uma manutenção de filtro. Faz um bom tempo que eu não faço essa manutenção. Também pode ser uma causa. Tava planejado pra hoje. Nesse momento eu estaria fazendo essa manutenção. Porém, com essa situação aí de, muito provavelmente, perda de biologia. Eu conversei com muita gente. Pesquisei bastante à tarde agora. A princípio é perda de biologia mesmo, por algum motivo indefinido. Tudo explica aí o que explica mais. Essa falta de cuidados profundos aí com o aquário. Beleza? Eu vou, então, iniciar a fazer a TPA. Vou fazer um time-lapse da TPA, da manutenção. Enfim, semana que vem aí, após a postagem desse vídeo. Provavelmente uma semana depois eu volto aí com mais atualizações. Depois da manutenção de filtro. Depois de uns dias aí. Provavelmente depois de mais uma TPA eu vou fazer mais uma gravação. Pra mostrar pra vocês aí a situação que tá rolando nesse tanquezão aí que eu gosto tanto. Fiquei bem chateado. Bom, enfim. Eu acho que não tem muito o que dizer. Só quis passar pra mostrar mesmo o que aconteceu. Fazer uma atualização dessa retomada aí do aquário. Pelo que eu tô vendo, os outros peixes parecem super bem aqui. Não há nenhum sintoma. Não há nenhum aspecto aí diferente. Todos bem ativos, como sempre foram. E é isso, galera. Já deixa aí seu like. Se inscreva no canal. Comente aí o que você pensa sobre. E enfim, é isso. Fique aí com o restinho de manutenção e bora pra cima. Bom, galera. Beleza? Eu acho que essa é a primeira vez que eu mostro minha cara aqui no vídeo. Mas é isso. A TPA tá feita. Ainda tá um pouquinho turva a água. Eu troquei aí cerca de 15 litros mesmo. Tá? Dentro do aquário. Também, claro, na TPA eleva um pouquinho aí de sujeira na sinfonagem e tudo mais. Vou aplicar mais uma dose do triozinho de aço. PowerGuard, Biobacter, Biostart. 5ml de cada um. Pra manter aí. Tentar manter ou recuperar a biologia do tanque, do amazônico. Tá? Enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vamos atualizando aí. Eu vou atualizar vocês aí no decorrer dos dias. Da situação que vai ficando aqui o aquário, tá? Mas a princípio é isso aí mesmo. O aquário tá com déficit aí. Ou perda de... De bactéria, né? De colônia de bactéria, de biologia. E acabou ocasionando aí um pico de amônia, nitrito e água turva. Beleza? Valeu!